O que é meu? A minha vida é um dia em noite no deserto sem ir praia Poxa um galveno e só para paisar Poxa pela direção do sol e das estrelas Do oásis escondido do papo a ele vai achar Poxa um grande mel azul que é o prometido de alá Mas ele é guerreiro, ele é doutorreiro Ah, ele é justiceiro, ele é martingueiro Ele é bué Tá topando seu cavalo preto perante Ele quem todo dia azul, todo mundo confiante Fazendo seu ritmo embalado, sua data de amor Sempre pronto para o inferno que vier Pois ele é sentimental, o mando é mal e o amor é no sumando Pois ele é guerreiro, ele é martingueiro Ele é martingueiro, ele é martingueiro Ele é martingueiro Ele é quartingueiro de arte ao invés de al acompanhe Pois ele é martingueiro, ele é martingueiro Ele é o treino de audiores para os meus americanos Legenda por Sônia Ruberti